Uma mãe protege os filhos. Foi bem tenso, foi bem complicado. No primeiro momento estava todo mundo perguntando se eu ia e eu falei que não, que eu ia continuar aqui. Mas conforme a gente vai vendo os vídeos das coisas que estão acontecendo e as coisas relacionadas a crianças, acabou comigo. E aí preenchi o formulário, comecei a mandar mensagem para todo mundo que eu conhecia para poder conseguir esse lugar e voltar para o Brasil com meus filhos. Todos eram atendidos com paciência. Finalmente chegou a hora. Em situações assim, se nota como é bom ser brasileiro, ser primeiro mundo, quando se trata de empatia e cuidado com seus cidadãos. O governo americano faltou muito com os cidadãos americanos. Eles não estão bancando nada. E esse voo daqui de Tel Aviv para Atenas vai ser cobrado pelo governo americano. Desde as primeiras horas do conflito, o governo acolheu a gente de uma forma bem direta e a gente se sentiu bem acolhido. É uma gratidão porque a gente está num país estrangeiro, com uma língua completamente diferente e o que a gente fica vendo de notícias, a gente fica muito tenso, né? Os voos sendo cancelados um atrás do outro e como a gente vai sair daqui, né? Lá dentro era botar o cinto de segurança e se sentir em segurança. Voltando para casa, voltando em paz. Para essa mãe gentil, Pátria Amada Brasil.